Mas vamos falar agora, seguindo adiante aqui no Morning Show, 11 horas e 31 minutos, falar um pouco de um problema que pouca gente está falando nesse momento, mas é muito importante para a gente não perder de vista todos os fatores que estão em jogo no momento, porque muitos estão sentindo a privação do sono, especialmente os desalojados nesse momento, muitos voluntários aí varando a madrugada, se dedicando de corpo e alma e privando o sono por consequência. E entre as doações, há quem esteja pedindo agora protetores auriculares e tapa-olhos, porque muitos desabrigados simplesmente não conseguem dormir. E a gente sabe a importância do sono e com a gente para falar sobre esse assunto, um dos nossos especialistas em saúde e bem-estar aqui do Novo Morning Show, no caso também de peso, o endocrinologista Filipe Pedrinola. Bom dia, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bom dia, André, bom dia a todos, e é muito importante a gente estar aqui para falar sobre o impacto que toda essa lamentável situação que acontece no Rio Grande do Sul tem na saúde física e mental das pessoas. E esse ciclo do sono e vigília, quer dizer, o ciclo do sono e ficar acordado, vamos dizer assim, ele é bastante complexo, tem uma regulação bastante complexa, que a gente chama de relógio biológico. Então isso tem um impacto muito grande porque o sono, na verdade, ele tem algumas fases diferentes. A fase do sono mais superficial, o sono mais profundo e uma outra fase do sono chamada de fase REM. E todas essas fases são fundamentais. Então esse centro, vamos dizer assim, que está lá no nosso cérebro de relógio biológico, ele é controlado principalmente por situações externas, como a luz e a escuridão. Então a hora que você tem uma situação como essa, onde as pessoas dormem mal, tem o sono interrompido, e isso acaba levando a uma quebra, uma disrupção nesses ciclos do sono, e isso tem um impacto muito grande na saúde tanto física como mental. Porque dormir mal é uma situação de estresse. E a gente sabe que também fora esses fatores da interrupção do sono, é uma situação de estresse. Isso muda uma série de hormônios e mecanismos envolvidos na saúde do nosso corpo. A gente sabe que é uma situação onde existe uma liberação de... Justamente, doutor Pedrinho, eu queria também trazer essa pergunta aqui, prestando o serviço de utilidade pública, porque quais doenças, o estresse extremo nesse caso, o cansaço extremo, ainda agravando essa situação, podem causar? E quais são as precauções de pessoas que estão ali na rota do desastre, podem tomar nesse momento de exceção total e absoluta para poder se prevenir? Veja só, o estresse é uma situação, a gente sabe que o principal hormônio que atua ali é o cortisol. E o cortisol é um hormônio que inibe o nosso sistema imunológico. Então, até como o Manu estava falando, você tem uma supressão da sua imunidade. Então, você fica muito mais, a população fica muito mais propícia, muito mais suscetível a ter infecções e quadros piores dessas infecções. Então, a gente vê ali uma situação onde a higiene, as pessoas estão expostas, por exemplo, a doenças infecciosas, como por exemplo a leptospirose. Então, tudo isso faz com que esses quadros sejam agravados. Fora isso, quer dizer, não só o cortisol, mas como a adrenalina envolvida nisso, também pode piorar sintomas como, por exemplo, de coração. Então, pessoas que já têm problemas cardíacos e problemas de saúde mental, como, por exemplo, agravar quadros de ansiedade, depressão e até de pacientes que estão, por exemplo, tratando de doenças mais graves emocionais, como psicoses, por exemplo. Então, tudo isso tem um impacto muito grande na saúde. O que a gente pode pensar em fazer é, de alguma forma, essas pessoas melhorarem o seu padrão de sono. E acho que usar protetor auricular, assim como tapar os olhos, ajuda muito, porque você acaba interferindo menos nesse padrão de ciclo de sono-vigília. Pois é, a gente, no momento que a gente pede para você que está nos ouvindo pela rádio Jovem Pan, ficar aqui com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta às 11 horas e 35 aqui para o Morning Show na Jovem Pan. Seguindo adiante aqui, então, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, meu caro doutor Pedrino. Olha, eu sei que isso é um caso absolutamente extremo, Mas o americano, que de nome Randy Gardner, ele tinha 17 anos na época, em 1963, ele bateu o recorde de mais tempo se privando do sono, quando ele ficou inacreditáveis 11 dias sem dormir. E teve sequelas por muitos anos na vida dele subsequentes. E para você ter uma noção que essa categoria de privação do sono deixou de ser certificada em 1997 pelo livro dos recordes Guinness, né? Dados os perigos envolvidos na prática. Claro que eu estou pegando aqui o topo do topo, uma situação absolutamente extrema. Mas para deixar nítido, né, pessoal, que a gente tem que ser estratégico para todo mundo que está aí na linha de frente poder ouvir uma dica aqui certeira, estratégicos em até onde dá para a gente testar os nossos limites. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Ficar sem dormir é um tremendo mau negócio. Porque muita gente pensa que dormir é perda de tempo. Mas se fosse perda de tempo, a gente não passaria um terço da vida dormindo. Então, se a gente pegar uma pessoa de 60 anos de idade, ela já dormiu 20 anos na vida dela, em média. Você inacreditava, pensava assim, né? Não é possível que não seja útil, né? E aí os estudos mostram que isso é absolutamente fundamental. Você ter todas essas fases do sono acontecendo à noite, você refaz, por exemplo, toda a sua bioquímica cerebral, os seus neurônios, você vai ter armazenamento de memória, não só a memória do dia a dia, mas como memórias emocionais também. A gente sabe que no cérebro existe um sistema, chamado de um sistema linfático também, que treina o volume do nosso cérebro muda durante a noite. Então, existe uma variação grande de volume e toda essa movimentação, vamos dizer, de mensageiros químicos e hormônios. Então, é absolutamente fundamental ter um padrão de sono bom e quanto menos o sono interrompido, melhor. Mano Ferreira, uma pergunta rápida aqui? Isso. Nessa situação, a gente está falando de pessoas que estão com dificuldades para dormir por muitos fatores. Então, não há abrigo, muita gente. Então, as pessoas se mexendo, faz zoada, acende a luz, acende a luz do celular, enfim. Mas também tem gente que está com dificuldade para dormir porque a cabeça não desliga, porque fica pensando nos problemas, fica pensando em toda essa situação. Teria algum tipo de dica para a pessoa que não está conseguindo dormir nesse momento tentar, enfim, conseguir ter o seu sono preservado? Esse é um fator importante, fluxo de pensamentos. A pessoa não consegue desligar, não consegue pegar no sono. Acorda toda hora por causa de barulho, por causa de iluminação. Então, uma coisa que pode ajudar bastante, é claro que é uma situação muito difícil, mas é a pessoa tentar usar técnicas de relaxamento. Como, por exemplo, usando a própria respiração. A respiração está sempre com a gente. É o que nos liga do meio externo para o meio interno. E usando a respiração, a gente tem uma capacidade muito grande de diminuir a ativação excessiva desse sistema de vigília. Então, se você aprende a respirar de uma forma simples, inspirando, por exemplo, contando até 5, mentalmente, aí segura por 2, 3 segundos e solta a respiração até 6, 7, contando até 6, 7, você consegue, dessa forma, diminuir essa hiperatividade da vigília. Então, essa é uma forma, vamos dizer, natural de fazer isso. A outra forma seria procurar se movimentar mais. Porque o exercício também, ele ajuda muito, de uma forma natural, você usar essa respiração e diminuir o seu estresse e a hiperativação. E é claro que aí também podem ser usados suplementos ou medicações para ajudar também a dormir melhor. Em termos de suplementos, existem vários que podem ajudar, como a melissa, a valeriana, a passiflora, em cada situação e também o uso de medicações naqueles casos que são necessários. Esse foi o doutor Filipe Pedrinola, nosso colunista de saúde e bem-estar aqui do nosso Morning Show, dia após dia. Ele que é endocrinologista. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui, sempre prestando serviço de utilidade pública, trazendo as melhores dicas para você saber dosar, ficar acordado, alerta. O Rio Grande do Sul precisa do seu alerta, mas também se preservar e dormir um pouco para também realmente se preservar. Porque tudo é uma questão de equilíbrio nessa vida.